Mãe empoderada, guerreira sacada, lutou pelo filho que o pai não assumiu Vem, mate-se cara do Drill Vem, mate-se cara do Drill Mãe empoderada, guerreira sacada, lutou pelo filho que o pai não assumiu Vem, mate-se cara do Drill 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 Ai, Medina Tô fazendo essa rima nessa disciplina você vai perder Cê realmente tá achando meu truque aqui na batalha você vai me vencer Então agora meu pter eu acho melhor começar a correr Que a vadiada que caiu na minha areia Suas penas já tá putada pra temer Como se fosse a flor de um leão Como se fosse uma gozerração Se ele tiver esse lado não tá não esticado Não é estimação Então você vai ter que entender o meu truco Tá por isso na rima que você vai por reto Então essa é a presa mais afiada Da sua voz de concreto Pra você poder entender Como é que manda toda a sua disciplina Então agora você vai perder Mas toda a sua onda é sendo medina Então você vai perder o meu truco Tá por isso na rima que você vai dar lá No final da conta medina Arrubar essa praia e ouvir essa praia Tá ligado? Sua rima é feia Campinho tanto parte na minha mente Muita vontade com habilidade Mano eu tenho mais verso do que eu já Arelha com chão Vou chegar no neta feita Mano rimando E tá no saber rimando um instrumental Esse cara na selva é preguiça Ele gosta de ficar agarrado no pau Tá ligado? Agora partilho ligeiro Fazendo o meu mano com o seu pistaleiro Já sabe que meu puta que eu toco o quadreiro Fazendo o pistaleiro do meu destino Fazer o dinheiro Olha a levada que é zingutou Olha a levada que eu vá do John Olha a levada que eu chego aqui Paduleu levada de abardeira Tá ligado? E agora você não aguenta comigo Com o MC? Mano é só que eu chego Meu mano, o pistaleiro é foda Que eu sou só a cais Se removem até tais Olha o tamanho dessas tetais É isso Lembra dessa fita, certo mano? Cpv MC tem regras E mano, infelizmente você perdeu O áudio do meu parceiro Medina Você mandou uma rimofóbica E é isso Tais 1 a 0 E tudo que vai Volta Fica em paz meu parceiro Que você anima pra caralho Vem geral Vem geral Vem geral E se tu amo essa cultura Quando eu amo essa cultura Que tá hip, hip, hip Se tu amo essa cultura De improvisação Marulhos a Valdeirão Marulhos a Valdeirão Vem no oh, oh, oh Quero ver, eu quero ver Sante Ah, 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 bagulho é louco, nós é moleque zica, nós é cria Cê deu sorte, cuzão, porque não vale a pederastia Ah, eu vou rimar Os caras não, tô no caderno, mota, chega, eu passo o pano Eita porra, vou chegar Veja só, parceiro aqui, que o Benzina vai me alocando Santo Paz, metindo um troco Podem ganhar essa porra, mano, eu vou Canta, bosta nova, bagulho é doido demais Pum, ó, chegando aqui Ah, tá ligado, mano, eu faço o crime Ah Yeah Yeah 3, 2, 1 Irmão, na moral, você é meio emocionado O seu foco pra mim vai ser de um cara bem frustrado Da hora mandou o rap que você é engraçado Eu não tive sorte, eu já tive preparado Você que tá achando que isso que é piada Você que tá achando que é a localizada Então, meu fruto, tá na moral, você tá um brinquedo Bolendo pra mim, atenta, mas pegando essa mulher, caralho Vai se fuder Você tá realmente achando tudo aqui, você vai vencer E esse é que a batalha, ô meu fruto, esse é o mistério Você pegou logo essa porra, por nunca levar a sério Então, você tá entendendo essa fita Sabe então agora, mas você é um moleque zica Que bem, então agora, você tem o flow nessa cidade Eu caguei pelo esse bolo, então sai aqui, mas de verdade É isso Tá porra, vamos votar É isso, vamos votar que não foi todo mundo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Medina Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Taz E vocês, Taz, jurados Três, dois, um Taz, próxima fase É isso, Medina Tamo junto, vai ser Tchau Tchau Obrigado.